Oi meus amores, tudo bom com vocês? Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo do canal, só que o vídeo de hoje é aquele vídeo que toda mulher gosta que vai ser aquele vídeo compras para casa na loja do 10 Estou precisando de verdade, sabe o que está faltando nessa casa? Tapete tapete de porta, tapete para o banheiro e pano de prato, eu quero ver se lá na loja do 10 tem pano de prato, e aí é claro como a gente que é mulher, a gente sempre quer ver o que mais tem de novidade lá, né? É também de pano de chão É, tapete Tapetinho, é, falei, tapetinho para a porta e tapete para o banheiro, são coisas que eu preciso comprar urgente, e os panos de prato também estou sem, mas antes da gente ir na loja do 10 eu já preparei o almoço, o Reginaldo ele me ajudou, agora ele está aqui lavando a louça Bicho eficiente, né? Eita mulher eficiente, né? Então, gente, o Reginaldo ele é tão eficiente que ele me ajudou a fazer o almoço, e agora ele está na loja olha o tanto de loja que eu sujei só para fazer o almoço E aí, cuidando da Laurinha, ela já fez o almoço E aí, sabe o que eu fiz hoje, gente? Um almoço simples, almoço do dia a dia comodinha simples, como todo mundo come que é um filé de peito de frango a milanesa, olha só esse frango e aí, eu estreiei a minha primeira panela E vai usar a primeira vez, né? É, ó, e hoje, gente, olha só hoje eu estreiei a minha primeira panela que é a panela de arroz, que é a grandona e estreiei as minhas colheres de silicone eu vou virar a câmera só para mostrar para vocês direitinho Olha só que coisa linda esse frango, gente aqui, a minha panela enorme da parada da panela olha só o tanto de arroz que eu fiz aqui Até parece que eu como bastante Isso aqui tudo é para conseguir sustentar o Reginaldo hoje no almoço Aqui está o feijão Eu não tive coragem de estrear a panela nova para o feijão porque desse jogo dessa cor não tem a pequena, só tem a outra grande então eu não quis pegar outro jogo para fazer o feijão Fiz o feijão nessa aqui mesmo E aqui está o frango, olha só que delícia Aqui já está o suquinho E aí, enquanto eu estava terminando de fazer o almoço para o Reginaldo que lava a louça o tio do Reginaldo João, ele pegou a Laurinha e foi dar uma volta com ela Então, o que eu vou aproveitar para falar para vocês agora? Que ontem, eu e o Reginaldo estava empolgada ainda com aquele assunto de faxina, né? A gente tirou as cortinas para lavar Tanto a cortina do meu quarto lá em cima como a cortina aqui da sala E aí eu fiz uma pequena mudança, gente Sabe a cortina do meu quarto? Eu troquei Depois de limpo, o Reginaldo colocou ela aqui na sala Vou mostrar para vocês Como que ficou, gente? A gente achou que combinou muito mais com o sofá assim, com o tapete, olha Olha só como ficou lindo E o tecido dela também era bem diferente Deixa eu ver se consigo mostrar direitinho para vocês São dois tecidos Um atrás, que é um pouquinho mais claro e um na frente, que é um pouquinho mais escuro E deixou até a sala um pouquinho mais escurinha assim, quando a gente vai assistir filme, olha Eu gostei mais E aí a outra mais clara a gente colocou lá no quarto Os meninos estão aqui fora Aô, pessoal Aqui Ah, gente, minha outra cortina está aqui, olha Está vendo o Reginaldo? Ela vai colocar lá em cima ainda Agora Dá oi, João Oi Bom dia Que Deus me pare um outro dia para todos vocês, hein Era aí que a Laurinha me viu Ela quis vir no meu colo Dá oi para o pessoal, filha Você está tímida Você está rapazinha, não curtiu? Você partiu com o tio? Eu fui ver o galo Aonde que ela foi? Eu fui ver o galinho, fala O galo estava cantando Sabe o que ela já está assim? Ela está no horário do sono dela Meio de pouco Ela já está meio com o soninho Vamos papar para nós passear? Vamos? Papá Papá Você quer papá? Papá? Ela quer papá Papá, então bora lá papá Estamos chegando aqui na loja do 10 Meu Deus, meu coração já dispara De emoção na loja do 10 Gente, a PriuBuy Eles foram naquela loja grandona lá Que eles querem conhecer a loja do 10 A gente vai vir nessa pequenininha Que é para artigos para casa Então, bora lá que eu estou doidinha Para ver o que tem de bom lá Ao comecei a escolher minhas coisas E o Reginaldo escolheu o dele primeiro, gente Olha aqui Gente, ele pegou a almofada Olha que lindo essa almofada Eu estou mais emocionado que você Você está com mais emoção do que eu? Eu percebi, ele já pegou 4 almofadas 10 reais, olha Olha que lindo, gente, a decoração Para você aceitar o seu balcão Ah, não, Ana, vamos pegar Gente, o Reginaldo queria economizar 10 reais, 10 reais, 10 reais Olha só, gente 10 reais, Ana, pode pegar Já pode Que lindo Quer que eu já faça assim? Vai tutar a gastão, hein, menina? Eu vou escolhendo Olha que lindo, gente Olha isso aqui, né? Olha isso aqui 10 reais, olha Que lindo Já pega para o balcão Que lindo, gente Pronto, você falou que não tinha Nengoço para água aqui, ó Ah, o filtro de água Eu vou ver outra coisa agora, tá, Reginaldo? Você pega o que você quer Eu vou pegar o que eu quero, tá? Chama a mãe, fala Vem, mãe Ela quer mostrar? Vem, vem, filha Fala, fala para a mãe, vem Mostra para a mãe Mostra para a mãe O que você quer Chama a mãe Chama a mãe Fala, vem, mãe Vem, vem Oh, meu Deus Quem você quer, amor? Mostra para a boneca Que legal Que legal, ela fala Que legal É legal, filha? Meu Deus, filha Qual você quer? Olha o tanto de boneca, Anny Gente, olha isso 10 reais, né? Não falta Olha o neném, filha Olha o neném, mãe Olha 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 Tamanho Filha, eu vou soltar você Você vai pegar, tá? Fica bem, Anny Vou soltar Olha o perigo, Anny Olha o perigo, Anny Qual o neném você quer? Escolhe o neném Fala, qual o neném? Qual o neném? Esse qual? Qual desse? Então pega, então Pega Pega? Pega? Eba Ganhei o neném Agora pega o neném para a Sofia agora Para a Sofia Qual o neném para a Sofia? Não, o neném Pega o neném para a Sofia Qual que você quer? Para a Sofia? Aí, guarda lá a mão A Sofia O da Sofia E o da Laurinha Eu vou abrir O que você quer? Abrir Abrir? Fala, abri Você quer o que? Abrir Abrir? Então vou abrir Tchau, filha Manda comprar, tá? Tchau Fala tchau Obrigado, tchau Fala obrigado para a mamãe Fala obrigado Obrigado Obrigado, de nada Olha as coisas para a cozinha, gente As colheres de silicone aqui Tem de todas as cores, gente E as conchas por R$10 Olha aqui as conchas Olha o espegador A colher de silicone Ó É um kit aqui, ó Os três por R$10, ó Super barato, gente Mas eu não sei se eu vou levar Porque a concha eu já tenho Eu queria mais uma espátula Mas aqui vem os três, né Eu já tenho um pincel Não sei Será que eu vou levar? Acho que eu vou levar Ó Que legal Eu queria que é de pano para a cozinha Gente, tem duas opções Tem desse daqui, ó Que vem três panos Por R$10 Só que é tipo toalha mesmo De algodão mesmo É bem gostoso Eu acho que eu vou levar um desse E tem essa outra opção aqui também, gente Que é sete panos por R$10, ó Olha que legal Só que é outro tecido Mas eu gosto desse tecido também É mais assim para enxugar a mão Para ficar assim na cozinha mesmo A gente usa muito isso daqui, gente, ó Aí tem várias estampas, ó E sabe qual que é o melhor? Eles não são brancos Significa que não vai sujar tão fácil, né Porque pano de prato suja muito fácil Então eu vou levar um desse E um desse aqui, ó Aí eu vou levar os dois saquinhos E você, Pri? Tá ficando doida na hora? Tô Mata, eu vou comprar Vocês vão gravar um vídeo outro dia, né É Achei os tapetes que eu tava procurando, gente E aí pro banheiro eu já escolhi Olha esse aqui, que lindo O banheiro de baixo é esse aqui O banheiro de baixo é o mesmo estilo Que aquele que a gente tem na sala, ó Achei muito lindo, gente É isso mesmo, R$10,00, olha aqui Ó, antiderrapante E aí eu peguei a cor escura Pro banheiro de cima Então eu peguei dois tapetinhos, tá Agora eu vou dar mais uma olhada E tô procurando que eu pego com a porta Eu acho que esse aqui é legal O que você acha? Com a porta, ó É, não tem aquele lá Seja bem-vindo, nada Deixa eu ver Não seja bem-vindo Mas é outro tecido Eu achei isso aqui, ó Mas eu acho que esse aqui não limpa muito o pé, né Você acha que nem? Mas é bom pra pôr do lado de fora Lá de fora? Tá E aí Eu queria mostrar pra vocês o que tem, gente Tem esse modelo aqui também Pra quem gosta Eu não vou levar Porque eu não vou usar muito, gente Mas é muito bom esse material aqui Que cor? Amor? Cinza? Ou vermelho? Ou verde? Pega o vermelho Então, três tapetes Mais algum tapete? Não Você tá comprando Mas aqui, ó Você sabia, né E o Bap? Tá ficando louco aí, Bap? Não vou gastar, não Não vou gastar, não Tranquei a frente do carro Olha a situação do Reginaldo Com as minhas cestas Eu não comprei nada Você não comprou nada, Reginaldo Você escolheu mais coisa que eu Olha o sorriso dele Você já viu isso aqui, né Já peguei, né, Reginaldo? Bem real, né Você tá cantando, menina É, amor? De quem? Da mamãe? Eu já peguei o mesmo Eu já peguei três por dez Olha isso aqui O que mais tem? E pro bebê? Tem alguma coisa pra beber? Olha o tanto de coisa de beber, gente Reginaldo, tá tudo bem? Gente, olha a cara do Reginaldo Olha isso Não deu bastante não, sabia? Você não me chamou pra me te ajudar a pagar? Chuta, chuta quanto que deu Você não me chamou pra te ajudar a pagar? Sei Chuta Não, deu mais Olha isso aí Eu vou falar pra vocês no vídeo Assiste aí de amanhã Oh, você não me chamou pra te ajudar a pagar, cara Olha, amor Você tem um chamado Ah, você não me chamou, velho Oi, chuta, cara Quer que eu vá clara? Não, vamos embora agora Olha, olha o cartão Estamos em casa E como vocês viram aí A Laurinha acabou de comer um danoninho Então eu vou aproveitar Enquanto ela tá ali com o Reginaldo Eu vou mostrar pra vocês Tudo que eu comprei lá na loja do 10 Porque olha esse balcão Gente Um tanto de coisa linda Eu tô apaixonada por cada coisinha Eu vou mostrar item por item pra vocês E no final eu vou falar o valor total Vou começar então mostrando Essas almofadas maravilhosas Detalhe que foi o Reginaldo que escolheu, gente Olha isso Que linda No total acho que são Deixa eu ver Dois, quatro, seis almofadas Ele pegou duas de estrela Que é uma azul E uma rosa Olha que linda Pegou essa daqui, né Que é aquele emoticon do WhatsApp Aí pegou essa daqui de unicórnio Olha que linda E duas dessa normal, gente Só que essa almofada Ela é muito fofinha Vocês não tem ideia Olha só A estampa dela é muito gostosa Aí a gente pegou duas Essas almofadas A gente vai colocar tudo Na sala amanhã E é que eu vou esperar Dar uma varrida Passar um pano na sala E amanhã eu já coloco tudo no chão Assim pra você ficar bem à vontade Ficar bem gostosa lá na sala Aqui, gente Tem essa bonequinha Que é a que a gente escolheu Com a Sofia A da Laurinha Tá perdida já pela casa Porque desde a hora da loja Ela não largou a boneca Uma coisa muito útil Que eu tava precisando, gente É esse daqui, ó Capa de máquina de lavar Esse daqui é em vinil Eu achei super baratinho Por ser dez reais Esse daqui é o tamanho G, tá? A estampa dela é essa daqui, ó Tá vendo? Aqui que tá desenhada essa estampa Mas não é essa estampa, não A estampa é essa daqui, ó Aí eu comprei também Esse copo Que eu queria muito Comprar um copo assim pra mim, ó Olha que lindo Esse aqui é de mãe Por isso que eu escolhi esse Olha só Que copo maravilhoso E também Um sabonete líquido Que esse sabonete líquido Eu tava precisando pra colocar No porta-sabonete do banheiro mesmo Porque tava sem o sabonete líquido O que mais? Aqui Peguei esse pano, né Que é pra limpeza Que esse aqui é bem fofinho, ó Vem três por dez, gente Eu achei muito barato Esse aqui também Vem sete panos por dez reais Olha só as estampas do pano São vários modelos Gente, eu sei que esse aqui Não é aquele tecido muito bom Gente, mas dá pra ir se virando, entendeu? Dá pra limpar a mão Enxugar a mão Quando tá aqui na cozinha É ótimo pra... Tudo que a gente Acaba lavando a mão A gente quer enxugar na hora Que tá cozinhando, né? Então esse daqui É muito prático pra isso, tá? Aqui eu peguei duas toalhas de rosto Que é pra deixar no banheiro Ó, o tamanho delas é assim, ó Eu achei elas até grandes, gente Então foi duas por dez Cinco reais uma toalha dessa Eu achei super barato Eu peguei essa vermelha Que eu achei muito linda A vermelha E uma branca também, gente Eu achei muito linda Essa cor branca, ó Olha só que lindo Aqui peguei aquele kit Que eu mostrei pra vocês Que é os três utensílios Por dez reais, gente, ó São todos de silicone Eu amei também esse daqui E o tapetinho Que é o que eu tava querendo Já há muito tempo Esse escuro Eu vou colocar no banheiro de cima Olha só que delícia Olha que maravilha E esse aqui mais clarinho Eu vou colocar no banheiro de baixo Olha isso Que delícia, gente Que lindo que eles são Aí aqui, esse daqui Eu não sei pra quem Pra gente não comprar esse Eu não sei se vai ser Pro lado de dentro da sala Mas olha só que lindo Também por dez reais E esse outro aqui Eu sei que é do lado de fora da sala Esse vermelho, ó Que ele fica nessa posição Tá vendo, ó Aí dá pra ler bem vindo Olha só o formato dele Que legal Ó, bem lindo Essas foram as minhas comprinhas de hoje Eu tô muito feliz, gente Eu não sei se vocês são assim Mas eu, por ser dona de casa Todas as comprinhas que eu faço Assim pra dentro de casa Eu fico mais feliz Do que quando a compra é pra mim Tipo uma roupa, alguma coisa Eu fico mais feliz ainda E aí eu já tô super ansiosa Pra arrumar Cada coisa no seu cantinho Eu vou deixar fazer isso amanhã Que nem eu falei Eu quero limpar a casa primeiro E lavar o banheiro amanhã Pra eu colocar os tapetinhos Tudo gostosinho no lugar Ai, eu já tô até ansiosa Pra poder fazer isso E gente, conforme for passando Os outros Daddy Vlog E eu for gravando pra vocês Eu gravo onde ficou cada coisa Pra vocês entenderem Mais ou menos onde eu vou colocar Que nem as almofadas Aí os tapetes Aí eu mostro pra vocês Onde vai ficar cada coisa, tá bom? Bom dia, meus amores Tudo bom com vocês? Meus amores Eu tenho uma notícia maravilhosa Pra dar pra vocês Ontem o meu advogado Ligou de noite pra mim É... Eu tô aqui com a Anny Tipo, gente É umas seis e meia da manhã A Anny tá editando Terminando de editar o vídeo, né? Então, gente Vou falar até baixo pra vocês E, gente Ontem o advogado meu me ligou Quem aí sabe Que meu carro tá preso no pátio, né? Meu carro que foi roubado, gente Pra quem não sabe Eu tive um carro roubado Que, graças a Deus Depois de quatro anos Quatro anos, né? Depois de quatro anos Foi recuperado É... E foi encontrado numa cidade aqui No interior do Paraná Entendeu? Então, gente Eu vou lá buscar meu carro terça-feira Por que terça-feira, Edinaldo? Porque o advogado explicou assim Que o juiz liberou O meu bem, entendeu? O juiz assinou lá tudo Só que o advogado teve que ligar pra delegacia E perguntar Quando que... Que tinha vaga lá Pra eu poder retirar o carro Entendeu? Aí o delegado falou Que só na terça-feira Então... É... Eu tô muito feliz, gente Eu tô muito, muito feliz Não liga não que... Esse olho aqui Caiu alguma coisa no meu olho Ontem, né? E aí ele tá meio vermelho E, gente Eu tô muito feliz Tô muito ansioso É... A Anny sabe, né, amor? Tá, gente A viagem dele é terça-feira E ele já tá planejando tudo Já tá até querendo arrumar mal E olha que nem precisa de mal Você vai na segunda-feira de madrugada É... E vai voltar na terça-feira de noite É... Bem de noite, né? Você vai ter... Ele vai ter que ir com guincho Por isso ele tá se programando Tudo certinho Porque ele vai ter que trazer O carro de guincho É... Aí, gente Eu vou ter que... É... Eu já fui ontem mesmo Procurar o guincho Entendeu? Só que hoje eu vou Ver se eu consigo mais Algum guincho mais barato Tudo, né? Então é isso, meus amores É... Terça-feira Eu não vou estar em casa É... A Anny vai estar filmando Pra vocês O dia-a-dia aqui E eu não vou aparecer Por causa disso, entendeu? Então Espero que vocês tenham ficado Feliz junto comigo E eu tô muito ansioso, tá bom? Gente, a gente vai finalizar Pra ela poder juntar com... Pra postar ainda hoje Pra postar ainda hoje, entendeu? Então Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, gente É... Muito obrigado, tá? Pela presença de cada um de vocês Que Deus abençoe grandemente Muito obrigado Por você estar assistindo Pelos comentários, tá? E... Deus em primeiro lugar Grande beijo E até o próximo vídeo, gente Um grande beijo, tá, gente? Fica com Deus Tchau 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 Tchau